Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão na paz de Buda, de Cristo, de Hare Krishna? Vocês que habitam essa linda e magnífica terra plana, espero que estejam bem. Mano, o vídeo de hoje vai ser um react da pastora Nadir. A pastora Nadir, eu vi uns cortezinhos dela no TikTok, eu falei, eu preciso reagir, cara. Eu tenho a necessidade de reagir a um vídeo dela, aí eu procurei no YouTube, achei, tem um monte, eu nem esperava que teria tanto, tem um monte. E eu vou mostrar pra vocês, vamos tratar esse vídeo de uma maneira séria, tá gente? Não tem piadinha aqui, não tem, ó, eu não faço piadolas, tá bom? Vamos lá. Vocês já viram aqui que a qualidade do vídeo tá ótima, né? Qualidade não é do meu, gente, é do dela. Esse aqui, os outros são minorzinhos, mas esse aqui tá gravando a calculadora. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. E eu falei, meu Deus, como seria a sexualidade humana? O senhor disse para mim, meu Deus, é a mulher com o homem. Ah, entendi. Mas peraí, aonde é que tá escrito que não pode? Não, é pra procriar. Eu posso procriar da maneira que eu quiser, minha filha. Se eu quiser procriar ali, tipo, borboleta paraguaia, aquele, sei lá, mão no ventilador de teto e rodar, pô, eu posso procriar da maneira que eu quiser. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Mandando você apimentar a sua relação, porque você vai pro inferno e vai ser torturado. Mas peraí, se eu tô apimentando a relação com a minha esposa que eu já casei, que eu tenho, tipo, uma aliança com ela perante a qualquer religião, por que seria pecado? Porque eu vou pro inferno, cara? Eu tô querendo agradar a minha esposa, minha esposa tá querendo me agradar, mas estamos querendo ser felizes, por que eu não posso ser feliz agora, gente? Eu não posso ser feliz chupando uma... Porra, Nadir. Já começou meio me broxando. O senhor me mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um Titanic. Ah, não, agora eu peguei. Peguei a referência, Deus dá um barquinho e elas querem o Titanic. Ou seja, elas querem navegar. Só isso. Viu? Entendi. Lá, elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália. Aí você tá querendo o que? Ah, ó, não, peraí. Não, peraí. É... Você tá querendo afastar a pessoa do inferno ou você tá querendo o que a pessoa queira ir pro inferno? Porque vão ter pessoas que, né, vão querer estar ligado aqui. Tem gente que gosta de ter fetiche, tem masoquismo, essas coisas aqui. Porque quiseram uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. Glória a Deus. E se Deus não dá, vai orar pra Deus fazer a coisa ficar boa. Né? Se resolve tudo, coração. Peraí. Orar pra quê? Pra coisa ficar boa. Tipo, se o cara tem um membro pequeno, dá prazer pra ela. Mas isso daí não entrou numa contradição aí, não? Se alguém não tá se encaixando direito nessa história, o que que nós vamos fazer? Orar e jejuar. Jejuar. O marido que me desce não tá dando conta. O marido que acha que a mulher é uma geladeira não tá dando conta e quer apimentar a relação? Então, senhor, atua na vida da minha esposa. Porque Deus me revelou, Jesus me revelou que o sexo é um presente de Deus para a humanidade. E não é pra usufruir dele com escárnio, com lacívia, como está no livro de Gálatas. E não é pra dizer nada nessa hora a ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é bom de cama. Essas palavras. Jesus me disse que... Peraí. Jesus me disse que não pode elogiar agora a parceira ou parceiro, quem seja. Não pode elogiar, não pode falar que é bom. Agora não pode falar que... Ah, você é muito gostosa, hein? Ah, você é muito delicinha. Não pode mais. Como assim não pode? Eu tô elogiando a pessoa. A pessoa vai se alegrar com esse elogio. A pessoa, ela vai se sentir... Sei lá. Ela vai se sentir... E quem falar elas na cama um com o outro, qualquer tipo de palavra. Ou chiado ou gemido, você vai enlouquecer agora, né? Chiado ou gemido. Se você estiver transando e de repente você dá um chiado tipo... Não pode? Não chi. Não chi. Ou um gemido também. Não pode. Mas eu tenho o que dizer. Diga. Qualquer um diga. Ah, eu falei com Jesus, então a humanidade não vai se salvar, não. Foi assim que eu falei com Jesus. O senhor disse que vou falar na minha linguagem própria, não como Jesus me disse. Quem ficar miando como gato em cima da cama nessas horas, de intimidade com o outro. O senhor disse que é réu do fogo do inferno. Miando como gato. Você pode me chamar de herégeo de mentirosa, mas foi isso que ele me disse. Faça a prova de Deus. Busque. Peraí, ela tá falando que ela conversou com Jesus. Ela tá falando realmente que ela conversou diretamente com Jesus. Que Jesus se preocupa com isso. Tá ligado? O mundo tá repleto de maldade. O mundo tem fome. O mundo tem assassinos. Tem... Tudo. Mas Jesus tá preocupado com isso aí, ó. Não gema. Não gema. Simplesmente não me como um gato em cima da cama. Não quero ouvir chiado. Não quero ouvir um burbulho. Não quero ouvir nada. Só faça e sai fora. Tá bom? Tem gente. Morra calado com a sua esposa na cama. Calado. Eu vou ficar quieto. Não diga um ai. Porque ele disse que quem disser alguma palavra dessas que eu acabei de dizer é réu do fogo do inferno. Ele disse que esse negócio de chiado, de milhado é pomba gira na traseira do casal. É, até porque... Eu não sei. Não sei que filme, que vídeo que a senhora tá vendo por aí. Mas ninguém fica chiando e nem miando. Até miar, beleza. Numa fantasia aqui, eu tô ali. Ah, é uma fantasia do mulher gato. Pega uma pizza pra mulher gato. Sei que é... Mas tirando isso aí, não existe tanto miado assim, né? Chiado, chiado é muito menos. Só se eu pedir pra mina, sei lá, a emita pra mim uma rádio AM. Aí a mina vai, né, chiar. Mas se não for dessa maneira, é difícil acontecer um chiado assim, né? Na hora do... né? É pra usufruir do seu prazer. Calado. Calada. Glória a Deus. Viu? Agora esses pastores, fiquem aí, querendo só o teu dinheiro. Não dá uma palestra para os noivos que vão casar. Vão se casar na igreja. Não prega a palavra. O senhor disse que essas coisas fazem parte da lascivia. A lascivia é um conjunto de aglomerado ruim. É, esse vídeo aqui parou aqui. Com certeza tinha mais um pedaço aqui, mas parou aqui esse vídeo. Hein? Mano, ela é a pior conselheira do mundo, cara. Imagine só o tanto de casal infeliz que seguiu o conselho dela. Não existe casal feliz depois da pastora Nadir. Não existe. Não adianta falar ah, vamos lá na pastora Nadir ver se a gente consegue um conselho bacana. não vai. Só não vai. Vamos ver um próximo vídeo dela, tipo. Igreja amada, acredite. O inferno é real. As almas lá estão em prisão. Respondendo a Deus pelos seus pecados. É ali que Deus pede conta na eternidade dos pecados. Tire suas vestes mundanas. Tire sua máscara do diabo. Que Deus me disse. Só chama de máscara. Ele não chama de maquiagem. Ele só chama de máscara. Ah, já. Agora ela vai falar que não pode se maquiar. Ali o título é Passando a Nadir afirma Toda mulher que usa maquiagem vai pro inferno. Tá bom. Tire tua maquiagem. Afrouxa os nó do pecado. Glória a Deus. Deixa cair por terra. Pisa na cabeça da serpente. Vença esse demônio da vaidade. Como Deus me deu força pra vencer. Ó, esse bagulho de vaidade, mano. Até onde vai? Por quê? Ela, se você olhar ela, a aparência dela. Ela tá arrumada. Tá com uma roupinha bacaninha e tal. No estilo que ela gosta. Deve gostar. Cabelo tá penteado. Já é vaidade isso, minha senhora. Isso daí já é vaidade. Então, né. Existe, né. Dois pesos, duas medidas? Não sei. Já é vaidade você se arrumar. Olho no espelho. Arrumou o cabelo. Gostou. Já é vaidade. Colocou uma roupa que você dá. Sei lá. Uma roupa da cor que você gosta. Olho no espelho. Tô bonitinha. É vaidade. Entendeu? Não é só maquiagem que é vaidade. Não é. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa disso. O céu te espera. Sua morada não é nesse mundo. A pessoa não pode querer ir pro céu bonita. Não pode querer ir pro céu de maquiagem. Agora vai ter um fiscal lá na porta do céu falando. Pô. Você tá usando Mary Kay. Que isso? Mary Kay? É sério? Mary Kay? Pô, pelo amor de Deus. Nosso lar não é neste mundo. Tira os palavrão da sua boca. Que o Senhor disse pra mim que boca suja. Por isso que caia os lábios. Caia a língua. Não entra no céu. Só o vapor derrubava os pedaços. Tu imagina a água. Perfeito. E eu não quis acreditar, amada igreja. Ô, pronto. Amados do Senhor, eu não quis acreditar que eram pessoas que tinham vivido nessa terra. Quando eu vi aquilo. Eu perguntei a Cristo. São demônios. Que estão sendo punidos. Por mexer com a igreja na terra. O Senhor disse. Não. Não são demônios. São almas. E eu disse. Mas por que? Meu coração ficou dilacerado. Por que que elas estão aqui. Dessa forma. Sofrendo essa tortura. Pera aí. Ela tá falando que ela. Ela tá dando a entender que ela. Que ela esteve lá. É isso? Agora tá confuso. Tô sem contexto, irmão. Eu tô sem contexto. Eu tô sem contexto agora, irmão. Ela esteve lá. Ela esteve. Entendi. Com certeza tem algum vídeo dela falando que teve. Mas eu não vi. Eu perdi essa parte. Vamos seguir. Se tiver. Eu reajo esse vídeo que ela falou que teve lá. Mas. Vamos. Vamos indo. O Senhor mandou eu olhar direitinho e disse. Não é óbvio. Glória a Deus. Caindo boca. Unhas. Pedaço de dedo. Chumaço de cabelo caia com vapor passando pela cara. Ela tá vendo muito filme. Ó. Nadir. Você tá assistindo muito filme de terror. Ela assistiu o sobrenatural. Ela assistiu o supernatural. Certeza. Ela viu o Jim no inferno. Ela viu o Bob no inferno. Ela. O purgatório. Ela assistiu o supernatural. Certeza. Tá viajando. As pessoas. A cara. Irmãos. Eu não sei o que explicar. Não sei porque Deus não me explicou. O homem é limitado. Pra entender as coisas do autismo. Mas as pessoas são iguais. O corpo é igual. Tem sangue. Tem veia. Antes de eu ver o inferno. Eu fazia uma. Eu fazia uma ideia. É errônea do inferno. Ela viu o inferno. Ela foi pro inferno. Por que que ela foi pro inferno? Eu tenho que. Ah. Eu preciso desse contexto. Continua por favor. Mas eu preciso achar esse vídeo. Pensei que lá não tinha cor. Que lá era tudo branco e preto. Tinha fogo. Mas tudo negro. Mas eu fiz uma ideia muito errada. É tudo como aqui. Glória a Deus. A pele é igual. Preto é preto. Branco é branco. Sangue é sangue. Olho é olho. Só que de uma matéria que não. Não se acaba. O diabo parte. Aquele corpo. Ele se emenda de novo. Eu não sei explicar como é isso. Ah. Entendi. Eu acho que todo mundo vira. Wolverine. Né. No inferno. Então. A pessoa se regenera. Se cicatriza. Né. Se. Entendi. Você tem no Supernatural também. Você sabe né. Que. Que. Todo dia. É. Ele é. Né. Torturado. Machucado. Cortado. Aí ele volta zerado. E é torturado. Cortado. E mutilado. Novamente. Você tem no Supernatural. Se a senhora assistiu. Parabéns. Muito boa série né. Venha. Convenhamos. Os pedaços. Mais um vídeo. Curtou. Aqui ó. Ih caralho. Esse vídeo aqui fala. Testemunho. Ida ao céu. E ao inferno. em 2017. Parte 1. Nossa mas o vídeo tem 31 minutos pessoal. Eu vou reagir outro dia isso aqui. Isso aqui eu vou reagir outro dia. Mas ela foi. Olha agora. Achamos. Achamos. A própria mão de Jesus. Do Espírito Santo. Para não causar dolo. Prejuízo. Para nossa alma. Também vi. Em outra sequência. Esse homem chamado Paulo Gustavo aí. Que faleceu recentemente. Ele enganado. Satanás colocou uma veste branca nele. Parecendo aqueles panos de cortina. Voal. E colocou uma escada. Deus mandava observar. Ele subindo aquela escada. E eu pensei. Que ele ia. Chegar ao topo do céu. Naquela escada. Era uma escada ilusória. Porque o diabo é o pai da ilusão. É o pai da mentira. E ele todo contente. Ele subia aquela escada rindo. Achando que ia para o céu. E o senhor me disse. Olha direito. Quando eu olhei. Era só trevas em volta dele. E ele não via. Ele não conseguia ver as trevas. E o senhor me disse. Os demônios o enganaram até o fim. E até no inferno. Ele foi enganado na sua descida. Ele pensou que estava subindo. Quando na verdade ele estava descendo. Vocês são ligados. Por que ela está falando isso. Do Paulo Gustavo. Vocês são ligados. Porque o cara era gay. Só por isso. Só por isso. Tanta gente morreu. Tanta gente morreu. Ela falou do Paulo Gustavo. Por que? O cara. Era gay. O Paulo Gustavo. Maravilhoso cara. Pelo amor de Deus. Esse homem. Está no inferno. Vi também o. Esse homem. Esse cantor aí. MC Kevin. Se não me fala a memória. O Kevin está no inferno também. Beleza. Um pouco mais aceitável. De estar lá. Porque. Até porque. Se o Kevin está lá. A chance de eu estar. De você estar. É 99,9%. Ou mais. Ele nem sentiu a morte direito. O senhor gostou. Ele já passou direto do solo. Para o inferno. Nossa. O Anis é muito cena de filme cara. É muito cena de filme cara. Cara. Ela. Ela. Ela é uma ótima roteirista. Super natural. Se quisesse continuar até 25ª. 30ª temporada. Olha uma roteirista aí mano. Pelo amor de Deus. Que isso. Vocês estão perdendo. Estão perdendo. Vamos. Vamos fazer outra série aí. Põe outro nome. Super Nadir. Sei lá. Nadir Nathory. Mano. Os contos de Dona Nadir. Lendas urbanas da Nadir. Mano. Que roteirista. Que roteirista. Que isso. Ela é maravilhosa. Criatividade. Está lá. Ó. Plau. Quem é Tarantino? Perto da. Grande Nadir. O senhor me mostrou a descida dele. Até os infernos. E a morte foi tão rápida. E ele não sentiu o baque da morte. E ele estava andando a poupa delas. A poupa delas. No inferno. A poupa delas. Para ver onde estava. Não vi a tortura. Não vi tortura. Nem dele. Nem do Paulo Gustavo. Mas o senhor disse que os dois estavam no inferno. E o senhor falou. Porque nenhum homossexual. Entrará no meu. E o senhor falou. Porque nenhum homossexual. Pronto. Pronto. O que eu disse para vocês. Há um minuto atrás. Eu já sabia. Já sabia. Ah Nadir. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha para os amiguinhos. E um beijo no seu bumbumzinho.